Olá, eu sou o Alex e estou aqui para apresentar a nova controladora da Casio, a Trackformer XWPD1. E vou começar apresentando uma função bem interessante que é o Step Sequencer. Primeiramente, nós temos que apagar a programação original segurando a tecla Function, apertando Clear e desmarcando as oito barras. Feito isso, desligo a tecla Function, aperto Play e seleciono o meu instrumento. Então, no caso aqui, é o meu kick. E aí, começo a marcar o meu step. E agora eu vou selecionar o meu clap. O que é o meu, que é o meu hip? Se inscreva no canal Chegou a hora do meu hi-hat Vamos descobrir quem é ele Pad de número 11 E aí É só marcar os steps também Se inscreva no canal Bom, já deu pra ter uma ideia de como funcionam os steps sequencers aqui Basta apertar o pad e marcar em volta Bom, como são inúmeros pads Dá pra soltar a imaginação aí E criar um ritmo bem legal Até a próxima